Fala, Celadins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2021 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos na Austrália para a penúltima etapa do nosso Campeonato Mundial com a equipe futebol de quinta temporada. Depois do vacilo histórico, antológico que eu cometi lá no Grande Prêmio do Brasil, estamos aqui de volta novamente para tentar o quase impossível. Eu não diria que é impossível porque existe a matemática ao nosso lado nos dando um fio de esperança. Temos 52 pontos em disputa e o Verstappen está 28 pontos à frente. Não é impossível porque se fosse impossível a nossa chance seria zero. Do momento que a gente tem chance não chega a impossível, mas é muito difícil. É muito difícil reverter uma desvantagem de 28 pontos em duas corridas, sendo que o Verstappen, se você pegar ali, o Verstappen foi terceiro, décimo segundo, primeiro, primeiro, terceiro, segundo, quarto, primeiro, primeiro, segundo, três vezes primeiro, terceiro, quinto, segundo, segundo, não completou nos Estados Unidos, sexto e primeiro no Brasil. Então, assim, é muito difícil imaginar que a gente... O que eu fiz aqui? É muito difícil imaginar que a gente consiga reverter, mas é aquela coisa. Por mais difícil que seja, a gente não pode jogar a toalha antes que a gente esgote totalmente as nossas possibilidades. Então, é difícil? É, nós vamos tentar até a chance se reduzir a zero. Isso vocês podem ter certeza que não vai faltar entrega e tentativa, né? O Felipe Massa vem na terceira posição com 215, o Luca Giotto vem com 192, praticamente aí 25 pontos, são 23 pontos de vantagem. É uma condição também mais confortável para o Felipe, né? Tendo em vista que ele e o Giotto não estão vencendo na temporada, então, ele já se entende que eles vão fazer menos pontos. Então, para o Giotto reverter uma vantagem, o Massa teria que quebrar, e o Giotto teria que ser segundo, terceiro, enfim. Algo parecido para tentar lá em Abu Dhabi fazer alguma coisa nesse sentido. No Campeonato de Construtores, a Red Bull tem cinco pontos de vantagem. Aí é uma situação completamente em aberto. Cinco pontos de vantagem a gente pode reverter nessa etapa e na próxima a gente se garantir. Ou pode, enfim, eles podem abrir ainda mais nessa etapa e na próxima a gente tirar tudo. Tem uma gama de possibilidades. O que a gente vai fazer é encarar as nossas possibilidades, começando agora aqui, preenchendo a nossa lista semanal de atividades. Temos aqui, deixa eu ver aqui, vamos para o patrocinador, vamos dar aqui chassi. Tem mais alguma coisa de dois dias? Não tem, então fechou. Vamos avançar. E vamos embora. Só nos resta atacar, só nos resta tentar de tudo. E vamos tentar. Está aqui dia 15, dia 18. Chegamos. Chegamos aqui no fim de semana do Grande Prêmio da Austrália. Claro, antes da gente ir para a pista, eu preciso lembrá-los que esse vídeo é um oferecimento da Simped Cockpit, a parceira oficial do Velocidade Alto, que produz cockpits em alumínio, leves resistentes e de fácil montagem. É só você acessar agora mesmo simped.com.br e pedir hoje mesmo o seu cockpit totalmente personalizado para que você possa evoluir a sua pilotagem e se tornar uma lenda das pistas. Combinado, pessoal? Outra coisa que eu queria deixar registrada aqui, se por algum acaso vocês, durante esse vídeo, de ouvirem uma música no fundo, eu peço mil perdões, sinceras desculpas, mas tem gente que mora perto de mim, que não tem bom senso e simplesmente bota a música no último volume e é isso aí. E acha que mora num mundo pós-apocalíptico sozinho. Então, agora, a música aumentou de novo. Então, se vocês estiverem ouvindo, eu não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas está me incomodando porque eu estou de fone com a janela fechada e a música parece estar aqui dentro do quarto. Eu estou numa rave interminável. Então, é o que tem para hoje. Vamos ter que gravar desse jeito. Eu não posso parar de gravar. Eu não posso ficar um dia sem gravar. A gente tem que gravar para adiantar a nossa agenda. Então, vamos embora com tudo focado em tentar reverter a nossa desvantagem. Eu vou para os treinos livres me preparar e deixo vocês aí com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. E aí 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 É pessoal, joguei a classificação fora no Q2, primeira tentativa eu anulei a volta, na segunda rodei na curva 1 E me comprometi porque a gente pelo menos no Q1 demonstrou estar bem próximo do ritmo dos primeiros É óbvio que no Q2 e no Q3 o pessoal anda um pouco mais, mas acho que daria pra gente estar ali, pelo menos onde está o massa E agora complicou demais a nossa situação, porque a gente precisa vencer a corrida e a gente vai largar na décima e sexta posição Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa na base da estratégia, não sei mais como é que está a questão da previsão Enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver a ordem do grid pra corrida emocionante de hoje Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole E Charles Leclerc largue em segundo Continuando com o grid nós temos Sengs, Bottas, Luca Giotto e Yu Massa Russell, Hamilton, Ocon e Pierre Gasly Norris, Matsushita, Mick Schumacher, Flecha, Stroh, Latif, Antonio Giovinazzi e Sérgio Pérez Raikkonen, Mazepin, Piquet, Sofreu uma punição no grid E Yuktsunoda, Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Bom pessoal, estamos aqui já no grid de largada, tudo pronto aqui para a corrida O tempo está bem feio, mas não indica chuva Vai ser a corrida toda nublado E a gente vai riscar uma estratégia diferente A gente vai largar de pneus médios E vamos deixar o macio para a parte final Aqui nessa pista de meia o cornidá Perfeitamente para você fazer uma parada nos boxes Largando de macio, levando até um determinado momento Para você colocar o pneu médio até o final Porém, vai ter muita gente que vai largar Quer dizer, todo mundo está largando de macio Apenas eu de médio, mas vai ter gente que vai largar de macio E vai para duas paradas E vai ter gente que vai de macio e vai botar um pneu duro Então é aí que eu penso em levar vantagem A gente só vai sofrer nas primeiras 9, 10 voltas Quando a galera estiver de macio e a gente de médio Mas depois quem parar e colocar um pneu duro A gente já deve levar vantagem no restante da corrida E quem for para duas paradas Independente de voltar de médio ou de macio Vai ter o tempo extra da segunda parada E a gente também deve levar vantagem Vamos ver se isso já permite que a gente se aproxime Do Verstappen Porque ele está largando na pole E para a gente é terminar na frente do Verstappen Não interessa a situação Porque ele está com 28 pontos de vantagem A gente precisa sair daqui pelo menos a 26 atrás Para a gente poder tentar reverter lá em Abu Dhabi Combustível aqui você já sai padrão A gente já tirou tudo O que equivale a 3.97 Ganhamos duas posições já no grid Que a gente terminou em 16º Mas já está no 14º Se eu não me engano foi do Piquet e do Tsunoda Que tiveram punições E é isso Para a gente só resta atacar É a nossa última chance de atacar Se a gente conseguir baixar a vantagem do Verstappen De 28 para 26 A gente ganha uma chance extra em Abu Dhabi Mas se a gente não conseguir aqui O campeonato terminar hoje E o Verstappen seria bicampeão Ele que já levantou um título nessa nossa série Correto ou eu estou enganado? Acho que sim, né? Acho que foi Hamilton, Verstappen E eu venci dois Enfim, a galera sabe melhor do que eu Eu não sei explicar E é isso Vamos embora para a corrida Sempre lembrando para você que está assistindo esse vídeo Não esqueça de avaliar com o seu like Ou com o seu dislike O importante é avaliar Assim como também se inscrever no canal Se você não é inscrito, se inscreva Ajude a velocidade alta a crescer cada vez mais Para que a gente possa melhorar nosso conteúdo Para você que nos acompanha Combinado? Bora para a corrida Boa sorte para a gente Que ao final dela a gente esteja vivo ainda no campeonato Olha aí, é largada, complicada Já perdemos posição, hein? Já perdemos posição Temos um toquinho no scroll aqui O pneu médio geralmente leva a desvantagem Em largada O Pérez aqui do lado da gente Quase que ele joga o carro Vambora Estabilizamos aqui em Gásco Sexto A gente precisa aquecer esse pneu Para começar a tentar pressionar a galera Pelo menos acredito que esses primeiros carros Aqui no pelotão A gente consiga Fazer a ultrapassagem mesmo estando de pneu médio Vamos lá Vamos lá Bora E parece que perdeu posições Como é que a gente já cola no scroll Bora Vamos completar essa primeira volta Já bem próximo do scroll Três décimos Será que dá para tentar alguma coisa? Isso seria uma boa, né? Mas ele abriu um pouco Vamos ter que esperar o DRS na próxima volta Bora, pessoal Terceira volta com o DRS já liberado O pneu acho que já está aquecido A gente segue comboiando aqui o pelotão Vamos ver se a gente já consegue Botar um pouco de pressão aqui Com a asa móvel A gente abre a asa O scroll também abre Por enquanto não deu nada Vamos ver lá na reta principal E aí a gente entra próximo Bem próximo Dois décimos Um décimo O scroll já muda a linha A gente tenta sair mais forte aqui da curva 2 Funciona Os scrolls sempre é um osso duro de roer aqui Nas ultrapassagens A gente fica com a preferência lado a lado Beleza Primeira ultrapassagem A gente pula para a 15ª posição Vamos caçar o Latif O engenheiro disse que O Mick Schumacher está com algum problema Caraca, quase que a gente Friar agora aqui O carro ficou de lado O Latif já está pressionando E você vê que Já se perdeu o contato com O que é isso, cara? Tomar cuidado com as sembras aqui O pessoal na frente já sumiu Vamos ver se o Latif Toma uma decisão agora aqui O Latif já vai ameaçando aqui Vamos ver se depois da curva 11-12 Aqui na sequência Ele Já tira de lado Mas o Schumacher fecha a porta O Latif fica pressionado Olha aí Schumacher e o Latif Vimos essa briga em Abu Dhabi Olha aí, o Schumacher já fica lento O Latif faz a ultrapassagem Beleza Nos demos bem O Latif agora Acho que não vai abrir asa Se não abrir É nossa chance, hein Olha aí Não abriu Vambora Ele tenta defender Mas a gente sai bem mais inteiro aqui Caraca Cortamos a primeira curva Tomar uma vez de bobeira, hein Beleza Décima terceira posição O Hamilton já abriu três segundos Vamos tentar caçar ele, hein Olha aí O Massa fez a ultrapassagem em cima do Bottas Assume a quarta posição, hein O Massa vem começando a sua recuperação Vamos ver se ele consegue botar pressão nas Ferraris Onde aqui está chegando no Hamilton E em todo o pelotão, hein Vai ficar de olho nas voltas, nas paradas aí A partir da nove até a doze Deve começar a rolar parada Para quem for fazer duas, hein E aí Chegamos no Hamilton, hein Chegamos de vez O Hamilton nessa temporada não está muito bem nas pernas Opa Massa no box Hamilton no box Como eu falei, ó Começou a janela na volta nove, hein Vários carros indo para o box A gente vai ganhar várias posições Já assume a sétima colocação Tentar progredir aqui Porque a gente só vai parar na volta dezessete A bandeira amarela aqui localizada Por causa do acidente ou abandono do Latif Vamos tentar perturbar o Norris Já aqui na próxima zona de DRS E ó, vou te falar O Versace não está longe não, hein Se ele botar um pneu duro mesmo Que ele vai para uma parada A gente pode levar vantagem Já está muito cedo para falar Mas vamos ver Olha aí Nori ainda abre asa Essa reta aqui é curta Vamos ver se mais gente vai para o box Nessa volta Mais Ferrari no box Norris no box Vou pegar a DRS Matsushita já não vai pegar a DRS em ninguém Possui uma terceira posição 1.3 de Matsushita Bora, vamos continuar colando nele Para tentar dar o bote, hein O start está 11.9, hein O pneu macia essa hora Já deve estar sofrendo, hein Pode ser o momento Para a gente começar a virar mais rápido Dá para ver que o Sanji Colocou o pneu duro A gente faz o melhor primeiro setor Bora A gente não pode perder tempo, hein Vantagem para o Verstappen Começa a cair, hein A hora de 11.9 Já está em 11.5, hein Já abre asa para cima dele Ainda não estamos próximos o suficiente Vamos ficar de olho para esse Verstappen Vai parar E se ele vai seguir E o Matsushita é a mesma coisa Ó, o Verstappen no box, hein Fica aí a expectativa do Matsushita Matsushita no box também Vamos ver como é que a gente volta, hein Será que o Verstappen volta em segundo? A gente assume a ponta 21.3 Nossa, a melhor volta na prova Verstappen volta em segundo Porque o Strau parou Verstappen botou pneu amarelo, hein Pneu amarelo para o Verstappen Aí pode ser a nossa chance, hein Porque se ele for para uma parada A gente teoricamente se equilibra Mas a gente vai estar com o pneu macio na parte final E se ele for para duas paradas Putz, o Matsushita parou de novo Ih, bateu, se envolveu em um acidente Acabou a corrida do Matsushita Ó, tem umas 10 segundos no Verstappen Nosso objetivo aqui agora é abrir O problema é que ele está com o médio novo Se ele estivesse duro A gente conseguiria abrir Vamos ver se mesmo com o médio desgastado A gente consegue aí Botar um tempinho nele Quem sabe 12, 13 segundos Bom, o Verstappen vem tirando a nossa vantagem Então já que não dá para abrir vantagem para ele Vamos tentar perder o mínimo possível Andando no meu limite aqui Para poder Não permitir que o Verstappen tire muito Bora, pessoal Vamos para a nossa parada Já está na volta 17 A gente conseguiu manter ali a vantagem para o Verstappen Em torno de 10 segundos Eu só não sei se a gente já tem o suficiente Para parar e voltar na frente do Sainz e do Leclerc O Opon, o segundo tempo Há 34 segundos atrás Bora É um momento importantíssimo, hein Bora O Verstappen vem para passar Passa nesse momento A gente deve voltar uns 12 segundos atrás dele Não vamos conseguir as Ferraris, hein Faltou aí uns 2, 3 segundos, hein Olha aí A gente pode perder um pouco de tempo Mas enfim, eles estão de pneu duro Então vamos embora para cima Voltar com tudo Aquecer esses pneus aqui Andar forte E tentar buscar, hein Já faz o melhor segundo setor Seria bom se a gente já pegasse DRS mais 1.7 A detecção já é nessa próxima curva Ficou faltando Bora, vambora O Leclerc abre asa para cima do Sainz Eu preciso ver logo a vontade do Verstappen Segura esse carro A gente acola Três décimos Quase Ai Que isso, Leclerc Ele saiu de frente ali Saiu estranho E o massa mais uma vez no box, hein Bora, Leclerc Olha a nossa diferença brutal Para cima dele, hein Vamos ser agressivo Subir ali no Calombo Espalhei Com isso o Sainz abre 12 segundos para o Verstappen Como eu falei, ó Precisa colar mais no Sainz Não vamos abrir asa para o Sainz Caraca Mais uma volta Vamos tentar buscar O problema com o Verstappen de médio A gente mesmo lutando mais rápido De macio Não é a mesma coisa do que se ele tivesse duro, né Então não sei se a gente consegue tirar essa vantagem O Sainz vai ficar faltando pouco Vamos ver, vamos ver, vamos ver A gente sabe dar na próxima reta E aí, três décimos Vou arriscar Boa Foi, foi, foi 11,5 do Verstappen Agora a gente tem que estar livre Agora vamos acelerar e fazer a volta mais rápida Em cima de volta mais rápida, hein Olha aqui A gente vem fazer uma grande volta 1,19,5 10 segundos cravados para o Verstappen Faltam nove voltas para o final, hein A gente precisa tirar mais de um segundo por volta Bora, oito ponto oito Beleza Bora Sete segundos Nesse momento quando a gente passa Faltam sete voltas para o final Precisa tirar um pouco mais de um segundo por volta, hein Opa, Pedro Piquet fora da prova, hein Quatro voltas para o final Quatro, não Cinco, perdão Bora Verstappen está chegando os retardatários A gente tem que aproveitar enquanto o pneu ainda está bom Porque lá no final o pneu também vai estar destruído, hein Bora, pessoal Agora sim Faltar quatro voltas para o final 2,6 Olha o Verstappen ali na frente, hein Tem retardatário na frente para atrapalhar, hein Olha aí, o Verstappen já passou o Mazepola Bora, Mazepola sai do caminho Tem tempo para atacar Vambora Vou botar três voltas para o final Dito que nessa volta a gente já consiga baixar em um segundo para poder abrir o GRS, hein Tá, um ponto um, um ponto um, falta pouco Seria bom já pegar esse GRS do Miolo aqui, hein Acho que vai, vai, vai Baixamos, baixamos Esse GRS é importante para colar mais Agora tem que armar a estratégia com calma aqui de ultrapassagem Não sei se sete décimos é o suficiente Talvez a gente se aproxime nessa reda para tentar na próxima, hein Verstappen Está bem rápido, hein Quatro décimos, acho que não é o suficiente E aí Calma, calma, calma Vambora, vambora, tem retardatário aqui é o raio, porém Vambora, vambora tem retardatário aqui é o raio, porém Acho que o Verstappen vai pegar a asa Acho que o Verstappen vai pegar a asa Ah, o Verstappen sumiu Bora, é tudo ou nada agora, hein É tudo ou nada agora Bora, quatro décimos Ah, não Putz Acho que eu legal Vambora, vambora, vambora Vambora que dá, vambora que dá Vambora que dá Ah, para Putz, não faz isso comigo Ah, na última volta, cara Já era E a chance era ali abrindo a asa, cara Esquece Acabou com a canada Putz, cara Essa quebra de asa no final Era para ser ali no começo da volta, cara Ronda Ronda E o Verstappen Tá aí o pódio, o Verstappen vence A gente fica na segunda posição E o Sainz no terceiro Praticamente um pódio já votável A diferença é que ali em segunda é o Hamilton Enfim, não perdemos o campeonato hoje A gente sabe disso Também não perdemos só no Brasil O Brasil contribuiu Mas enfim Vamos ter que trabalhar forte Para voltar mais forte ainda na próxima temporada Bom, pessoal Tá aí os resultados da corrida O Verstappen venceu A gente ficou com a volta mais rápida Sainz terceiro Leclerc o quarto Guiotto o quinto Russell o sexto Ocon o sétimo Gasly o oitavo Lance Stroll o nome E o Lewis Hamilton na décima posição Esses são os pilotos que pontuaram Felipe Massa acabou em décimo quinto Valtteri Bottas em décimo sexto Me arrisco a dizer que os dois se acharam no meio da pista Pedro Piquet e Nicolas Latifi abandonaram O Verstappen agora não pode mais ser alcançado O Massa tem 34 pontos de vantagem Só tem mais 26 em disputa Felipe Massa também praticamente garantiu essa posição Apesar de que o Guiotto foi para 202 Então na verdade não tá garantido não São 13 pontos de vantagem O Massa tem que tomar cuidado Porque se o Guiotto inventa de vencer a próxima corrida E o Massa ficar aí em sétimo ou oitavo É capaz do Guiotto ainda tomar essa terceira posição A gente tá ali garantido em segundo Não tem mais como ser alcançado pelo Massa O Leclerc ultrapassou o Gasly 160 a 155 Vai pegar fogo esse duelo aí também Em Abu Dhabi O Pedro Piquet fica ali estacionado Na décima segunda posição com 38 Na frente dele o Hamilton já tem 86 Enfim, tem algumas boas brigas aí Como Norris, Matsushita, Lance Stroll e Ocon O que mais aqui? Russell e Sainz e Bottas Tsunoda e Hamilton Enfim, tem algumas brigas interessantes aí Na última etapa Campeonato de Construtores A Red Bull ultrapassa a gente Quer dizer, já tava na frente 21 pontos, situação complicada Eu confesso que eu tinha dado uma deletada No Campeonato de Construtores A gente teria que tentar fazer uma dobradinha aí Torcer pra pelo menos uma Red Bull Ter problema na próxima etapa, hein? Ferrari 278, Alfa Tauri 248 Praticamente já tá garantido Matematicamente ainda tem chance Mas acho que difícil que a Ferrari Perca esse terceiro lugar A Mercedes também não busca Alfa Tauri Só tem briga ali Entre Williams e Aston Martin E Aston Martin e McLaren também Mas é bem difícil, né? Bom, pessoal, então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero realmente que você tenha gostado Da nossa luta, do nosso empenho Da nossa tentativa final Se você puder deixar o like Eu agradeço Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Amanhã teremos Abu Dhabi Vamos planejar a próxima temporada Tem companheiro novo chegando Enfim, vamos tentar nos despedirmos Dessa temporada de forma digna Combinado, pessoal? Então, é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri